Olá, galerinha! Mais uma vez, vou mostrar pra vocês um passo a passo. Se você quer fazer uma coluna na sua casa, por exemplo, aqui tem um pedadinho desse aqui, uma coluna no meio, certo? Você está exatamente no canal CER, canal Zé Maria Lima. O que é que vocês fazem? Vocês pegam, olha só, mediram que certinho aqui a coluna de... Vai ficar coluna com 20, certo? O CERRinho eu fiz aqui com 12. Olha só, vai ficar longe aqui, ó. Dois dedos de cada lado, sabe? Olha só, aqui está meio torto, mas depois eu vou lá para o mar. Olha só, gente, o que é que vocês fazem aqui, ó? Vocês fazem aqui, ó. Vocês pegam, medem aqui a altura, certo? Até topar lá na viga, certo? Aqui deu com 2,35. Vocês vêm para cá, certo? Cortam aqui também, ó. Vocês veem que está certinho. Aí o que é que vocês fazem? Vocês pegam, pegam os sarrafos aqui, ó. Sarrafos de 15, para ficar forte. Coloquei aqui. Olha só, gente. Aí, na hora de travar, gente, olha só como é simples. Com esse aqui, esse aramazinho, ó. Vocês furam aqui, eu furei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco aramas. Aí eu pego esse aramas aqui, ó. O que é que eu faço? Eu furei aqui, ó. Chega aqui, colega, tá bom. Aí eu pego, ó. Eu enfio aqui, ó. Para ele ir do lado para o outro, certo? Furo dois buracos aqui. Aí o que é que eu faço? O outro lado, para dar certinho, eu vou pegar essa talba, na hora, põe no chão e eu furo, ó. Eu furo de um lado para o outro. Para esses furos, dar certinho com o outro, certo? Aí eu vejo, gente, como é fácil. Eu vim aqui, deixado aqui, ó. Eu só pego aqui, ó. Encosto aqui, ó. E vou enfiando aqui nos buraquinhos aqui, ó. Os aramas, certo? Fica legal, certo? Lembrando que, ultimamente, nas minhas construções, o meu ajudante está tendo uma moleza, porque enquanto eu trabalho, eles estão filmando, né? Certo? A maravilha, né? Olha só. Vai só enfiando aqui, bonitinho, ó. Colocando nos buraquinhos, ó. Ó. Belezinha. Bonitinho, ó. Fura com a broca. Uma broca boa. Olha só. Você vai só colocando de um em um, certo? Olha só. Vai colocando legalzinho aqui. Puxando pra não ficar lá dentro, esticando bonitinho, ó. Conforme você vai colocando. Aí você vai só pôndo aqui, nos buraquinhos aqui, ó. Igual eu tô falando aqui, ó. Vai pôndo aqui, ó. A broca é um bom, um pouco maior, porque eu tô sem broca grande aqui, ó. Aqui é legal. Aqui eu vou fazer esse improviso aqui, ó. Ó. Puxou aqui, ó. Olha só. Colou aqui, falta mais um lá. Aqui, gente, eu tô sem... Tô com uma escada ali, ó. Mas não precisa. Eu vou pegar a sinal daqui, ó. Não, peraí. Eu vou fazer esse aqui. Ela aqui é escada, gente. Que é mais... Ela é um pouco melhor. Tem que ser um pouco com pressa, porque... O vídeo não pode ficar muito extenso, senão fica cansativo pra vocês. Eu sei que um fio muito extenso, às vezes, não é bom, fica muito cansativo. Mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Gente, se possível, vai lá, se inscreve no canal, gente. Dá aquele joinha, ativa o sininho. O seu like é muito importante pro canal, certo? O canal crescendo, ele vai alcançar muita gente. Se você não precisa, mas tem alguém, o seu vizinho, às vezes, tá precisando fazer um pilazinho desse aqui, e ele não sabe, como ele nunca fez. Às vezes, ele está desempregado, e ele nunca fez isso aqui, certo? Agora, o que é que vocês fazem? Tudo prontinho, desempregado. Vocês pegam aqui, ó, a torquesa, e fazem isso aqui, ó. Vocês só encostam aqui o pé aqui embaixo, ó, força com o pé, ó, e puxam, certo? Ó, puxam. Cola bem coladinha aqui, ó, certo? Aqui também, ó, só puxou aqui de um por um, não deixa pra puxar depois, não. Lembrando, esses aramas aqui, ó, você vê que veio só um, ó. Vocês tem que puxar os dois, um por um aqui, ó, bater assim, ó, que é pra eles, ó, de um por um, essas pontas assim, ó, que é pra eles virem todinho, ó, certo? Esse aqui, não precisa, porque esse aqui tá enrolado um com o outro, encostou aqui, ó, lá em cima, do mesmo jeito aqui, ó. Ó, vocês notam que a minha forma está quase montada. Olha só como é fácil de montar uma coisa, entendeu? A forma tá quase montada, certo? Aí eu venho aqui, ó, ó, quase montadinha, certo? Aí eu venho aqui, ó, pego essas talbinhas aqui, ó, essas talbinhas aqui, põe aqui no meio assim, ó, pra me imprensar. Pra não cair, gente, eu faço isso aqui, ó. Pra essas talbinhas não ficarem só caindo, eu faço isso aqui, desculpa aí a pressa aí, que eu não quero fazer um vídeo longo, certo? Olha, eu pego essas talbinhas, tô vendo? Enfio aqui, coloco tudo em todos aqui, ó. Essas talbinhas, ela vai seguir pra ficar melhor, pra poder apertar o arame. Lembrando que esse arame aqui, gente, ele já é o suficiente pra aguentar o peso, né? Não precisa de mais nada, entendeu? Olha só como é fácil. Cuidado com os dedos, gente, não deixa os dedos perto das talbas. Vocês fazem todinho assim, ó, intercala assim se vocês quiserem. Esse preguinho pra essa talba não ficar caindo. Aí eu pego que vocês fazem. Vocês veem aqui, ó. Vocês veem aqui assim, ó. Vocês fazem só isso aqui, ó. Pega aqui, ó. A talba tá bonitinha aqui, ó. Vou seguir, por favor, aqui, ó. Ó, vocês só acertam aqui, bonitinho aqui, ó. Põe o pé aqui, ó. E prega aqui, ó. Não precisa nem pregar todo. Porque as talbinhas já vão fazer esse papel. Olha só. Prega todinho aqui, ó. Não precisa deixar rentinho, ó. Deixa rentinho aqui, ó. Certo? Olha só como é simples fazer uma caixa. Simples, 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 simples. Aqui só não faz quem não quer, gente. Mas no canal Zé Maria Lima, vocês estão... Estão com quantas dicas boas. Já tenho mais de 90 vídeos. Certo? Certo? Quatro, cinco. Olha, dá se não já chegou. Isso, hein? Aqui é só fazer aqui, ó. Apertou. Certo? Olha só. Pregou aqui. Esse esprego aqui, gente, ele só vai servir pra esse sarrafo aqui. Não só isso, certo? Olha o que é que acontece. Aqui vocês vão só assim, ó. Todinho, ó. É fácil, fácil. É impossível você não dar like nesse canal. Nesse... Nesse vídeo. Por quê? Um vídeo que nem esse aqui, gente. É uma maravilha. Aqui, ó. Só fazer assim, ó. Prega bonitinho. Entendeu? Prega aqui, ó. Aqui depois eu vou pregar pra cima, porque tem que forçar, o rapaz tem que me ajudar. Aqui, gente. Asta pregou, né? Então eu venho só aqui, ó. Eu venho aqui com os arames aqui, ó. Só apertou aqui, ó. Apertou aqui, bonitinho, ó. Até você sentir que não tá mais vindo. Certo? Aqui não vai abrir de jeito nenhum. Porque ele tá pegando por aqui, ó. De um lado pra outro, ó. Não vai abrir de jeito nenhum. Certo? Ó só. Aí vocês entortem aqui o arame pra não pegar nos olhos. Ó só. Entendeu? Aí, ó. Maravilha. Faz assim, ó. Você já apertou aqui? Você já viu isso aqui? Maravilha, mano. Isso aqui? Isso aqui é 10. Isso aqui não tem... Não é que eu tô fazendo, não. Aqui não tá... Certo? Olha só. Aí aqui, pronto. A coluna está montada. Falta só lá em cima, mas... Lá em cima não tem... Depois eu vou fazer, porque lá em cima eu vou... Ver como é que é. Olha só. Preste atenção nisso aqui, ó. Até vocês virem que o arame tá instalando. Arame de... Duas peças, né? Duas peças aqui, duas aqui. E o calço são quatro peças. Certo? De arame. Sempre entortando aqui. Aí aqui, gente, é fácil. O que é que eu faço aqui, ó? Eu pego aqui. Essa tabla aqui, ó. Ó. Põe lá, ó. Eu ponho lá. Certo? Aí eu venho aqui, ó. Certo? Põe o prumo aqui. Põe o prumo aqui, certo? Enquanto já no pruminho. Bonitinho. Que aqui já tá, ó. Só pra mostrar aqui, ó. Ó. Aqui já tá no prumo legalzinho, ó. Eu já tinha... Já tinha colocado. Aqui tá no prumo, pode se dizer, 100%. Ele vai mostrar pra você aí, ó. Olha, ó. Olha, mostra pra ele no prumo lá. É só bater um pouquinho aqui. Põe no prumo aqui. Certo? Olha aí. Ó. Põe no prumo. Ó. Põe no prumo aqui, ó. Bonitinho. Ó só. Isso. Chegou no prumo aí, ó. É só a cezinha aqui, ó. Tá no prumo, né, ó. Bateu lá de direitinho, ó. E dá um preguinho aqui, gente. Olha aí, ó. Ó. Do jeito que eu fiz com essa tapa aqui, eu vou pôr outra pra cá também, ó. Ó. De lá pra cá. Pra essa parede. Aí aqui, gente, eu vou pôr uma. Aqui vai ter outra coluna. Eu vou travar aqui. Você põe no prumo e trava. E pronto. Tá feita a coluna. Agora é só encher, gente. Aqui vai ficar 10. Certo? Quando terminar, eu mostro isso. Eu tô indo pra você terminar. Então, assim, ó. Rapidinho. Certo? Esses preguinhos nem precisa bater até o final. Então, se você, por acaso, quiser reforçar mais, você pega aqui, ó. Você pega aqui. Esse preguinho aqui, ó. Enfia um aramezinho aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. E prega outro aqui. Rapaz, vai mostrar agora aí, ó. Pra vocês verem. Se vocês quiserem. Não precisa, certo? Mas se você estiver com medo. É só vocês terem assim, ó. Coloca essa arma aqui e amarrar aqui, ó. Se cá você estiver com medo de abrir, certo? Aqui não há nenhum milímetro, certo? Então, assim. Canal Zé Laria Lima aí, pra vocês. Dicas boas. Se inscreve no canal. Fui. Tchau. Abraço.